O segredo para vencer o medo Você já pensou em como seria a sua vida se não existisse nenhum tipo de medo ou insegurança? Já se deparou com algumas situações difíceis e reagiu de forma quase sempre negativa, sem saber o porquê? Para Adriana Araújo, a mente é capaz de pregar inúmeras peças, nos colocando repetidamente em situações negativas, gerando na grande maioria das vezes um ciclo sem fim de autossabotagem Em O Segredo para Vencer o Medo, Adriana nos convida a uma reflexão profunda sobre nossas maiores fobias E nos mostra através de técnicas práticas de programação neurolinguística, PNL, quais os melhores caminhos para identificar as armadilhas da mente Abrindo assim uma luz no fim do túnel para quem quer encontrar seus talentos e desenvolver suas potências individuais Ao descobrir o poder de ter uma mente consciente, retornamos ao estado original de plenitude e alcançamos a tão sonhada felicidade Você está pronto para retomar o controle da sua vida? Nem sempre é possível voltar pelo mesmo caminho que viemos Nem sempre sabemos o porquê de agirmos de algumas maneiras, certo? A maioria das pessoas não sabe a causa de suas maiores fobias ou traumas Esses podem estar em lugares desconhecidos, nos quais nem temos acesso E assim, ditam nossas atitudes e a forma como reagimos a questões importantes das nossas vidas O que é pior, de forma inconsciente Mesmo que não saibamos toda a trajetória até aqui É possível percorrer um caminho de volta que consiste em autoanálise e cura Ao identificar alguns gatilhos mentais ao quais estamos submetidos Começamos a perceber as mais variadas sensações Tanto físicas quanto psíquicas Que se refletem em hábitos destrutivos e comportamentos indesejados Ao trazer nossas razões mais ocultas à tona Começa então nossa jornada em prol de uma mente tranquila e desperta O medo diz muito sobre nós Todo medo que sentimos diz alguma coisa sobre nossas vidas Ele tem uma razão para existir Antes de superá-lo, podemos aprender muito com ele Por mais que pareça controverso, o medo é saudável e nos protege Como por exemplo, em situações de alto risco ou perigo iminente Em que o medo pode salvar nossas vidas Através do medo, podemos encontrar uma indicação de um problema mais profundo Ao qual está atrelado Apesar de poder nos ajudar em alguns casos Devemos prestar atenção Se esse medo está além de uma simples proteção Algo que está ligado à imaginação Ou seja, aqueles momentos em que criamos realidades totalmente desproporcionais Ao que é verdadeiro Prejudicando o nosso discernimento A respeito de uma determinada situação O grande problema está na intensidade do medo Até que ponto somos limitados pelo medo E deixamos de realizar coisas maravilhosas em nossas vidas Por senti-lo em excesso Este medo em demasia Vai além dos sintomas psicológicos Podendo causar sensações físicas Chegando até a desenvolver transtornos como estresse Que apresenta vários sintomas como irritabilidade Cansaço constante E até mesmo depressão Além de outros sintomas físicos Como dores de cabeça Doenças de pele Entre outros Tome nota sobre quais sintomas aparecem Quando você sente medo Uma vez identificados Você poderá começar a tratá-los o mais rápido possível E poderá recuperar a confiança em si mesmo Fobias e traumas Se você sofre com crises de ansiedade Saiba que a mesma tem assolado grande parte das pessoas atualmente Esse transtorno também é gerado pelo medo em excesso Que nos coloca em estado de alerta constante Aumentando nossa preocupação De que alguma situação hipoteticamente ruim E não necessariamente real Possa acontecer A maioria das pessoas que passam por esse problema Não entendem o porquê De estarem em situações de medo tão intensas E na maioria das vezes São incompreendidas Pois só quem sente pode traduzir esse mal Geralmente todos os sentimentos ruins Ficam à flor da pele Quando estamos sob ataques de ansiedade Adriana explica que o medo não pode ser tratado ou entendido Por meio de razões lógicas E sim como uma manifestação do que temos armazenado em nosso subconsciente Como experiências e emoções passadas Nossas crises de ansiedade Podem ter tido origem em fobias ou traumas Por ser um medo irracional Nem sempre conseguimos explicar a razão de sentirmos fobia Basta pensarmos de forma negativa A respeito de um objeto Animal Atividade ou situação E voilá Nosso corpo tem uma reação quase que instantânea De grande estresse A chave para a cura de uma fobia É a superação do medo que a causa Do contrário Sempre nos sentiremos inseguros E criaremos mais situações negativas Quando passamos por uma situação Traumática Não necessariamente somos os protagonistas Dessa situação Podemos ter simplesmente presenciado o fato O que interessa aqui É a interpretação da vivência Muitas pessoas Assim como em relação a fobia Passam por situações de intenso estresse Porém não conseguem explicações plausíveis Para o sentimento em questão Há uma perda na noção de realidade Crenças Não precisamos sempre cometer os mesmos erros Para aprender algo na vida Por sorte Nós Seres humanos Temos a capacidade de basear nossos aprendizados Em experiências de outras pessoas Entretanto Há uma grande diferença Entre o que pensamos ser verdade Sobre a vida dos outros E o que realmente é verdade Quando tomamos nossas próprias interpretações Como verdade absoluta Criamos crenças na maioria equivocadas E não reais Podendo ser negativas Crenças negativas São ideias que temos de nós mesmos Podendo ser compartilhadas Ou não Essas crenças podem ser passadas adiante E não somos os únicos a sermos prejudicados por elas Mas também Aqueles que estão ao nosso redor Podemos não saber qual a origem de uma crença negativa Por esse motivo É fundamental que façamos uma análise Para descobrir o que nos faz manter essa crença Se ela condiz com o nosso momento atual E principalmente O que queremos nos tornar Em contrapartida Podemos cultivar crenças positivas sobre nós mesmos E sobre tudo o que nos rodeia Essas são as crenças facilitadoras Que nos ajudam a fluir naturalmente em todos os âmbitos Faça uma reflexão sobre suas crenças negativas e facilitadoras Se essas crenças têm origem em outras pessoas Ou em você É de extrema importância que você busque a origem do que o faz ter medo E consequentemente o que o freia A melhor maneira de superar todas essas limitações É o autoconhecimento A autora recomenda Que você procure pessoas que já passaram por esse processo de busca e superação e venceram Afinal, é mais fácil aprender com pessoas que já atingiram o objetivo que queremos alcançar Ganhos secundários Um dos aspectos essenciais Para quem está percorrendo o caminho para si mesmo É saber reconhecer os ganhos secundários Pode ser uma ideia difícil de aceitar Mas toda a atitude que tomamos Mesmo as mais prejudiciais Aquelas mais negativas Têm uma intenção positiva por trás Nessa hora Você se pergunta Como assim? Eu quero fazer mal a mim mesmo? A resposta é não Pelo contrário Sua mente pensa que o está ajudando Devemos sempre ter em mente Que qualquer decisão que tenhamos tomado em determinado momento Foi sempre a melhor que podíamos ter tido num contexto específico Quando sentimos fobia Ou qualquer tipo de medo Tendemos a nos manter na zona do conforto E podemos ter várias razões para isso Como nos proteger, por exemplo Sendo assim Precisamos perceber que em toda ação negativa Obtemos algum tipo de ganho por trás Esses são chamados ganhos secundários O ponto crucial É descobrir o que estamos ganhando por trás de nossas ações Mesmo que seja pouco E daí encontrar alternativas para que possamos manter esses ganhos Só que dessa vez Agindo de forma positiva Um exemplo pertinente É o de uma pessoa que fuma Ela pode ter várias perdas Como dificuldades respiratórias Aumento no risco de desenvolver um câncer Escurecimento dos dentes Entre outros Por outro lado Ela também pode ter ganhos Como um momento de descontração Ou de relaxamento E até mesmo estar em contato com outras pessoas Com mais facilidade A pessoa que fuma Precisa identificar esses ganhos E trabalhar em si mesma Para mantê-los sem o cigarro Segundo a autora A causa do problema Pode não ser o ganho em si Mas sim um dos motivos Pelos quais nos mantemos em situações negativas Cadeia de excelência Uma importante técnica É ensinada na presente obra Chamada de cadeia de excelência Que consiste em quatro pontos principais Sendo eles Podemos relacionar esses quatro pontos Como se fossem um ciclo de relaxamento e percepção A forma como respiramos Influencia em nosso corpo Se respiramos mais devagar Por exemplo Ficamos mais relaxados Se respirarmos mais rápido Podemos ficar mais tensos Quando estamos com o corpo mais tenso Nossos músculos ficam mais enrijecidos E consequentemente Nosso emocional fica mais rígido Nos sentimos mais tensos Assim Como quando estamos relaxados Ficamos mais equilibrados emocionalmente O fato é que Quando estamos mais equilibrados Melhoramos nosso desempenho Ficamos mais conscientes Das nossas escolhas Nossa percepção melhora Através da cadeia de excelência Podemos memorizar detalhes Do nosso corpo Sabendo reconhecer Nossas sensações físicas e emocionais Será mais fácil Encontrar um estado ideal E agradável Um ótimo exercício Para colocar a mente no lugar É a respiração Para facilitar Você pode utilizar a contagem 4-2-5-2 Inspire contando até 4 E segure a respiração Contando até 2 Em seguida Solte a respiração Contando até 5 E segure os pulmões vazios Contando até 2 Além de relaxar o corpo Esse exercício O ajudará A manter a mente Mais consciente E equilibrada Notas finais O que você faria Se pudesse Se livrar do medo Esse tipo de questionamento É fundamental Para que você saiba Aonde quer chegar Em o segredo Para vencer o medo Você encontra O chamado para cura Não deixe o estado Em que você se encontra Hoje Atrapalhar Quem você gostaria De se tornar A mente humana É maleável E você É a única pessoa Capaz de domá-la E fazê-la Trabalhar a seu favor Abrir-se Para as ilimitadas Possibilidades Da vida É uma escolha Faça a sua Que fazê-la E fazê-la Para as ilimitadas Obrigado.